Lámen, Lámen, Lámen Anissinha de nada Faz lámen no mundo inteiro E fez esses noodles aqui Caprichando no tempero Descobriu que é celeste Tempera com muito coentro E criou nosso sabor Essa marca só tá dentro Nosso sabor é lámen E não tem quem deteste Galinha, carne e costela Esse já passou no teste Esse lámen tem segredo Tem sabor e tem refino Porque pra ser vencedor Só precisa ser grão fino Vem garoto, vem garota O coentro é delicioso Só de lá já me dá fome E tá sempre bem gostoso Nosso sabor é lámen Com sabor com supeche Tempera do coco entro Esse lámen Essa é leste Essa marca é um cometa Saiu lá do oriente Chegando aqui já seduziu a boca de muita gente Tem coentro no tempero Do jeito que o povo gosta Se a fome vem chegando Nosso sabor é a resposta Nosso sabor é lámen Nosso sabor é lámen E não tem quem deteste Tempera do corpo entro Tempera do coco entro Esse lámen Essa é leste Nosso sabor é lámen Tchau 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 Tchau